Saudações geotecnológicas, eu sou o professor doutor Alexandre Rosa dos Santos e hoje daremos continuidade ao nosso curso gratuito risco de incêndios florestais no QGIS RIF QGIS e aqui dentro do QGIS daremos início aos procedimentos metodológicos necessários para a geração de uma imagem matricial de classes de aspecto será extremamente fácil gerar uma imagem de classe matricial de aspectos aqui dentro do QGIS então a primeira coisa que nós iremos fazer aqui nesta vídeo aula é inicialmente em seu navegador preferido nós vamos acessar o Google e vamos acessar o nosso portal mundo da geomática para acessar um arquivo de apoio que eu irei utilizar com sucesso aqui nesta vídeo aula então vamos lá então em seu navegador preferido no Google você deverá digitalizar o seguinte em caixa alta mundo espaço da geomática não precisa colocar acento mundo da geomática posteriormente você deverá clicar sobre o botão pesquisa Google então você foi direcionado aqui para o link portal mundo da geomática ponto com mundo geomática.com então vamos clicar sobre este link ótimo então você acabou de acessar o portal mundo da geomática coordenado por mim professor doutor Alexandre Rosa dos Santos e onde onde nós podemos acessar aqui neste portal a base de dados de apoio desta vídeo aula é muito fácil aqui na parte inferior do portal basta clicarmos sobre esta imagem e em tons de azul intitulada mundo da geomática então vamos clicar aqui sobre esta imagem então sendo assim você foi direcionado para a home page intitulada base de dados do canal do YouTube mundo da geomática e aqui nós vamos acessar com sucesso a base de dados do nosso curso então vamos lá nós vamos procurar por uma tarja amarelo ouro que a playlist 9 tudo bem que nós estamos ministrando então vamos procurar pela playlist 9 até achar playlist 9 ótimo achamos aqui com sucesso playlist 9 curso risco de incêndios florestais no QGIS RIF QGIS e aqui facilmente nós conseguimos observar aqui a nossa aula aula 13 geração da imagem matricial de classes de aspecto aqui à frente desta aula você vai ter um link para que você possa fazer fazer o download do arquivo de apoio desta vídeo aula então vamos clicar sobre esse botãozinho aqui download ótimo neste momento nós acabamos de fazer com sucesso o download do nosso arquivo de apoio que encontra isso aqui na parte inferior esquerda da tela então nós vamos clicar aqui sobre esse drop down na janelinha de menu rápido nós vamos clicar sobre a opção mostrar na pasta sendo assim você foi direcionado com sucesso para a seção de downloads do seu windows explorer e aqui nessa seção de downloads observa que nós temos um arquivo intitulado etapas underline vídeo aula underline 13 ponto zip nós teremos então que realizar a extração deste arquivo que está compactado e como nós iremos fazer muito fácil nós vamos clicar com o botão direito em cima deste arquivo aqui na janelinha de menu rápido nós vamos clicar sobre a opção mostrar mais opções e você tem a opção de extrair por exemplo utilizando o winrar ou outro aplicativo ou vou usar um aplicativo gratuito aqui intitulado set tracinho zip que você pode fazer o download gratuitamente porque ele é free então vamos apontar para set tracinho zip e posteriormente vamos clicar sobre esta opção aqui ó extrair para etapas vídeo aula underline 13 ótimo então vou bater duas palminhas uma duas porque você acabou de extrair com sucesso este arquivo então nós temos aqui uma nova nova pasta intitulada etapas underline vídeo aula underline 13 então nós vamos selecionar esta pasta este diretório vamos clicar com o botão direito do mouse sobre este diretório e aqui na janelinha de menu rápido nós vamos clicar sobre este botãozinho aqui intitulado copiar tá ótimo então neste momento esta pasta encontra na área de transferência aqui do windows então nós vamos clicar aqui sobre a unidade c do nosso computador vamos procurar pela nossa base de dados bd underline rifqgiz vamos dar um clique duplo aqui sobre a nossa base de dados e vamos colar a nossa pasta aqui dentro então nós vamos clicar em qualquer local aqui desta área branca com o botão direito do mouse na janelinha de menu rápido nós vamos clicar sobre este botãozinho intitulado colar ótimo então neste momento este diretório ele foi adicionado com sucesso aqui dentro da nossa base de dados então vamos dar um clique duplo sobre a nossa pasta intitulada etapas vídeo aula 13 então nós temos aqui dois dois arquivos em formato txt e eu irei utilizar aqui nesta aula todos os dois arquivos combinado então vamos acessar o primeiro arquivo intitulado etapas underline vídeo aula underline 13 txt vamos dar um clique duplo sobre este arquivo ótimo então vou maximizar aqui este arquivo txt e aqui eu vou aumentar um pouquinho mais para que você possa visualizar com sucesso aí na sua amada residência então nós temos aqui as etapas da vídeo aula 13 geração da imagem matricial de classes de aspecto no qgiz e a etapa 1 aqui da nossa aula será a geração da imagem matricial de classes de aspecto orientação das vertentes da área de estudo com classes representativas dos pontos os cadeais tudo bem então nós iremos utilizar aqui ainda nessa vídeo aula um comando chamado reclassificar por tabela tudo bem a nossa imagem de saída será aspecto e aqui nós temos todos todos os passos que nós devemos seguir para fazer a reclassificação ou seja a obtenção das classes de aspecto aqui dentro do qgiz nós iremos gerar 10 10 classes de aspecto ou seja com nossos pontos cardeais então a primeira classe será relevo plano a segunda será norte a terceira nordeste e assim por diante então nós teremos todos todos os pontos cardeais tudo bem beleza no entanto para que a gente possa ter sucesso para que a gente não não precisa voltar mais aqui é neste arquivo nós podemos copiar esta linha aqui ó observa que na parte inferior eu tenho os valores de menos um zero vinte e dois e meio sessenta e sete e meio até 360 ou seja são justamente os valores das nossas classes então para ganhar tempo eu vou copiar aqui vou te ensinar o pulo do gato ainda nessa aula você copia toda esta linha vou ficar botãozinho direito na janelinha de menos rápido eu vou clicar sobre a opção copiar então eu acabei de copiar esta linha tudo bem você vai ver que na etapa dois que eu não vou voltar aqui mais eu irei utilizar aquele segundo arquivo para que a gente possa preparar com sucesso a nossa legenda combinado então vamos lá porque giz vamos lá e eu vou te ensinar e vou te provar como que é fácil você reclassificar e gerar as classes de aspecto dentro do que giz então vamos lá voltando aqui para o nosso que giz eu vou minimizar ó voltei aqui para o nosso que giz aqui no nosso que giz nós vamos inicialmente tudo bem deixar ativada esta camada aqui ó no painel camadas aspecto underline ajuste combinado ela está ativada então aqui na nossa caixa de ferramentas de processamento aqui do que giz você vai digitalizar em caixa alta recress ou seja r e c l a s s tá ótimo recress que remete a reclassificação você foi apresentado para vários algoritmos qual qual algoritmo nos interessa aqui nesta videoaula o algoritmo titulado reclassificar por tabela então vamos dar um clique duplo sobre este algoritmo reclassificar por tabela ótimo aqui na caixa de diálogo reclassificar por tabela vamos recolher a nossa ajuda então aqui no primeiro drop down camada raste nós vamos selecionar justamente aquela camada que está ativada aspecto underline ajuste ajuste ótimo então selecionei aquela camada e nós vamos agora nos preocupar com esta opção aqui intitulada tabela de reclassificação então nós vamos clicar sobre esta reticência aqui a frente abaixo né de tabela de reclassificação aqui tudo bem fomos direcionados para a nossa tabela de reclassificação e quantas quantas linhas nós iremos inserir aqui para realizar com sucesso a reclassificação serão dez linhas no entanto eu vou te ensinar o pulo do gato você vai colocar uma linha a mais então será 11 serão 11 porque no final eu vou deletar essa linha 11 tudo bem você vai entender por quê então vamos adicionar 11 linhas ó uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez 11 nessa décima primeira linha você vai vir nessa terceira coluna aqui ó vai vai dar um clique e vai colar aquele arquivo que você copiou lá no txt lá no arquivo txt combinado então vamos colar vamos clicar com o botãozinho direito aí na janelinha de menos rápido vamos colar observe que você trouxe com sucesso todas as classes que nos interessam aqui duas palminhas então uma duas você já deve ter percebido porque que eu trouxe esses né é essas classes para cá para que a gente não não precisa ficar indo e voltando lá no arquivo combinado vamos realizar a reclassificação então com sucesso vamos lá então o valor na primeira linha aqui basta você verificar que os valores você vai colocar menos um que você quer englobar a classe zero que é o relevo plano vai de menos um a quanto de então presta atenção de menos um a o máximo que é zero isso aqui vai ser o relevo plano que vai ser a classe um aí só você e observando agora a segunda vai de zero aí você vem aqui de baixo olha o próximo ó vinte e dois ponto cinco vai ser quem a segunda classe tudo bem e assim por diante ó vinte e dois e meio a aí você vai olhar o próximo sessenta e sete e meio ponto cinco que vai ser a classe três não precisa correr não pode fazer com calma a próxima sessenta e sete ponto cinco tudo bem aí você vem aqui olha a colinha você tem uma colinha ó sessenta e doze ponto cinco então essa aqui vai ser que classe a classe quatro quatro tá faltando seis para terminar então a próxima sessenta e doze ponto cinco a quanto sei lá na torre aqui e 157.5 sessenta e cinquenta e sete ponto cinco classe 5 classe 6 sessenta e cinquenta e sete ponto cinco até quanto até 202.5 202.5 202.5 então vai ser a classe 6 estão faltando quatro classes a próxima A próxima, 202.5 até quanto? 247.5, que vai ser a classe 7. A próxima, 247.5 a 292.5. Só você ir observando ali na sua colinha na parte inferior. Então, 292.5 a 337.5. Então, será a classe 9. E a última classe, bem tranquilinha, você pode arrastar aqui para você ver, 360, vai ser de quanto? 337.5 até 360, será a classe 10. Não nos interessa, então, essa última linha, tudo bem? Então, você vai vir aqui, vai clicar em cima do número 11, observe que essa linha ficou em azul, muito cuidado para você não remover tudo. Você vai clicar sobre o botão remover apenas a linha 11. Fantástico, duas palminhas, uma, duas, você acabou de inserir com sucesso todas, todas as classes de reclassificação do aspecto. Parabéns para você. Então, vamos clicar em definitivo sobre o botão aqui, ok. Ok, esse botãozinho ok aqui. Ótimo. Todas, todas as classes foram inseridas com sucesso. Agora, nós vamos expandir esta opção aqui, parâmetros avançado. Olha lá que interessante. Vamos deixar o contorno, toda a parte de saída, sem valores de dados, como sendo menos 999. E o intervalo de limites vai ser esse primeiro aqui mesmo, ó. Min menor que valor, que é menor, é igual a máximo. Foi por isso que eu coloquei a primeira classe de menos 1 a 0. Porque aí eu pego o relevo plano, que é 0. Combinado? E assim por diante. Então, vamos recolher os nossos parâmetros avançados, esse drop-down. E vamos nos preocupar com a saída, para a gente entrar na reta final desta fantástica, desta formidável videoaula. Então, vamos lá? Então, em raster reclassificado, vamos clicar aqui sobre esse drop-down. Na janelinha de menu rápido, vamos clicar sobre a opção salvar no arquivo. Aqui dentro da caixa de diálogo salvar do arquivo, nós vamos dar um clique sobre a unidade C do nosso computador. Então, vamos dar um clique sobre a nossa base de dados BD, RIF e QGIS. E aqui dentro desta base de dados, nós vamos salvar a nossa imagem de saída com o nome de Aspecto. Aspecto. Com A maiúsculo, ó. Aspecto. Apenas Aspecto. Essa será a imagem final, tudo bem? Nossa aqui. Beleza? E a unidade será TIF. Aqui nesse drop-down TIF. Então, vamos clicar sobre o botão salvar. E finalmente, vamos clicar sobre o botão executar. Neste momento, o QGIS executou com sucesso o algoritmo. Inclusive, você pode observar aqui, ó. Todas as classes que você realizou, fez a entrada aqui dentro do QGIS com sucesso. Observe então. Finalmente, vamos clicar sobre o botão close. Fantástico, fantástico. Eu vou bater duas palminhas, uma, duas, porque você executou com sucesso o algoritmo. Então, aqui no nosso painel, camadas, é possível observar esta fantástica camada intitulada Aspecto, com os valores variando de 1 a 10. Chegou o momento mais bonito desta videoaula, a qual nós iremos preparar a fantástica legenda das classes de Aspecto. Vamos lá, então? Tudo bem? Esta camada Aspecto, Ajuste, ela não vai nos interessar mais. E o que eu já te ensinei aqui no nosso curso? Todas as imagens matriciais que a gente não for utilizar, nós vamos arrastar essas imagens para dentro do subgrupo Apoio. Então, vamos selecionar a camada Aspecto Ajuste e vamos, com muita calma, arrastá-la aqui para dentro deste subgrupo. Aqui, ó. Apoio. Vou soltar aqui, ó. Ótimo. Inclusive, se eu ampliar o apoio, observe que eu consigo verificar todas as imagens que não nos interessam mais. Vou recorrer o apoio. Vou agora ativar a nossa camada Aspecto. Fantástico. E vamos, então, preparar a simbologia para que a gente possa terminar a videoaula. Então, vamos lá. Então, vamos dar um clique duplo sobre a camada Aspecto. Aqui, na caixa de diálogo Propriedades da Camada, nós vamos agora selecionar a opção Simbologia, só que observe o seguinte. Quantas classes nós geramos? Dez. Dez classes. Então, elas são valores únicos. Combinado? Então, nós vamos vir nesse primeiro drop-down, o tipo de renderização, vamos selecionar a opção aqui, valores únicos. Ou seja, paletizado, barrinha, valores únicos. Fantástico. E cadê? Onde? Onde estão os valores? É muito fácil. Vamos clicar, então, sobre o botão Classificar aqui. Fantástico, professor. Aquelas dez classes que nós reclassificamos encontram-se aqui. O que é isso, professor? E vamos, então, preparar a legenda? Se você quiser, basta você acionar o nosso arquivo TXT de apoio, que lá eu já te trago a cor que você tem que colocar aqui e o rótulo que você vai escrever. Mas, para ganhar tempo, eu já trouxe aqui um arquivo com aquela legenda pronta. Ou seja, com a legenda totalmente, tudo certinho, bonitinho, as dez classes, para a gente ganhar tempo. Tudo bem? Então, vamos acessar o arquivo? Tudo ótimo. Então, nós vamos clicar aqui neste drop-down, do lado aqui, direito de excluir tudo. Tem um drop-down aqui, ó. E aqui na janelinha de menu rápido, nós vamos clicar sobre a opção Carregar o mapa de cores do arquivo. Fantástico. E aqui, olha que interessante. Nós vamos clicar sobre a unidade C do nosso computador. Vamos dar um clique duplo em BD, RIF e QGIS. Vamos acessar aquele diretório de apoio, etapas, vídeo aula 13. Vamos dar um clique duplo aqui. E olha aqui o que eu trouxe de presente para você aqui. Um arquivo intitulado Legenda Aspecto Prof. Dr. Alexandre Rosa TXT. Toda vez que você tiver que fazer uma legenda de aspectos, já pode utilizar esse arquivozinho do professor. Duas palminhas, então. Uma, duas. Vamos selecionar esse arquivo aqui do professor Alexandre Rosa e vamos clicar sobre o botão Abrir. Olha que coisa linda! Todas as classes de aspectos estão já prontinhas aqui, com rótulo e cor. Tudo bem? Uma cor padronizada, inclusive, nacionalmente e internacionalmente, essas classes de aspectos. Combinado? Relevo o plano, o norte, nordeste, leste, sudeste, sul, oeste, noroeste, olha lá, sudoeste, oeste. Todas, todas, todas as dez classes de aspectos. Então, finalmente, vamos clicar em definitivo sobre o botão Ok. Ok? Fantástico! Agora, nós vamos, aqui no nosso painel camadas, nós vamos expandir a nossa camada intitulada Aspecto. Olha que coisa linda! Fantástica essa legenda, com as dez classes de aspecto. O que é isso? Então, vamos bater duas palminhas. Uma, duas. Porque você acompanhou o professor e você conseguiu executar com sucesso todas, todas as etapas metodológicas desta aula. Então, para que a gente possa terminar com sucesso, essa fantástica, esta formidável videoaula, nós vamos clicar sobre a terceira ferramenta aqui da esquerda para a direita, que é o nosso disquetezinho. Então, salvar projeto e como jamais, como jamais o professor Alexandre Rosa poderia deixar de passar, aqui nesta videoaula eu irei bater aquelas famosas três palminhas do professor Alexandre. Então, vamos lá? Uma, duas, três. Com muito carinho, com entusiasmo, satisfação, eu quero lhe parabenizar por você efetivamente estar estimulando suas habilidades e competências. E realmente você está se tornando um ótimo usuário de geotecnologias, ciência dos meios aplicada aos dados espaciais.